Música 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 Mas derrotado, não sei O que cê tá fazendo aqui Essa é tua essência de ser um MC Pra tu pegar no mic e fazer o inverso Tu tem que rimar e fazer a galera Rimar e fazer a galera Ih, você falou que eu travei Mas quem travou foi que Pois, eu não vou deixando pra depois Se tu continua assim, tu vai apanhar de nós dois Exatamente, mano Eu tô até travando Eu acho que é porque em mim você tá encostando Tá vendo, meu puta, esse país é vírus Se eu tô travando, eu perguei contigo Você pegou comigo e agora se fudeu Não encosta, senão ela vai dar xilique Mas eu, porra Você já sabe que é assim Quando eu destrava você vai se fudendo esse free Não é xilique, mano Não sei se já viu batalha Mas isso é efeito, sabe que não sabe nada Por isso mesmo, que hoje eu vou te quebrar MC ataca rimando E não precisa se encostar Porra, mano, já parei de encostar Porque você tá dando tanto xilique na batalha Porra, se liga Aqui é a Janga Maica Se tu não quer ser encostado Então não vem pra lá batalha Mano, eu venho para rimar Na sinceridade uma coisa tenho que falar Sabe por que eu tô tostando Que ninguém encosta em mim Porque na última vez ia dar melhor E os cara queria se matar Mano, numa batalha